Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de um dos maiores presentes para a capital paraense nesses 400 anos, a Faculdade Católica de Belém. Uma cerimônia marcou a implantação da instituição que oferece os cursos de filosofia e teologia para a formação de sacerdotes e da sociedade como um todo. 12 de setembro de 2016, a data que entra para a história de Belém em um ano de celebração. Para os 400 anos, a Igreja Católica entrega um presente especial. E aqui estamos nós, com a graça de Deus e a participação e a colaboração de tantas pessoas, inaugurando na elaboração e produção do conhecimento e do saber teológico em nossa Igreja na Amazônia. Ao lado do 17º Congresso Eucarístico Nacional, foi um dos grandes presentes de nossa Igreja para a cidade de Belém, sua área metropolitana. A Faculdade Católica de Belém não deixa de ser também um grande presente para esta cidade. Em uma cerimônia de implantação, a sociedade conheceu os projetos e as possibilidades de uma faculdade que já nasce com excelência. Diante de diversas iniciativas que foram se dando ao longo da história, temos hoje a alegria de ver isso concretizado. Através mesmo do incentivo, da orientação e também da busca de recursos que tornaram viável esta implantação, através de Dom Alberto. Celebramos assim com muita alegria. Um sonho antigo que se realiza hoje, fruto do trabalho e esforço de muitos. Eu diria que é um trabalho feito em mutirão. Muita gente trabalhou, muita gente lutou, não é mérito de uma pessoa apenas. É um esforço conjunto de tantas pessoas que sonharam, trabalharam para chegar a essa constituição da faculdade. Nós hoje implantamos oficialmente de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo esperançosa. E com todas as condições para irmos adiante. Nós queremos chegar no futuro até a Universidade Católica do Pará. Dom Carlos Verzelete, Bispo da Geossese de Castanhal, é uma das muitas pessoas que participaram desse processo. No final dos anos 90, no ano 2000, começaram já os cursos de pós-graduação aqui. E tantos outros cursos, olhando sobretudo para os universitários, pessoas que estavam interessadas para fazer mestrado e doutorado. Tanto que naquele tempo nós investimos em pessoas que no exterior alcançaram o doutorado. O problema era ter pessoas que pudessem de fato estar prontas um dia para poder contribuir com esta realidade. O deputado federal Hélio Leite participou de um momento essencial, a liberação do projeto junto ao Ministério da Educação. Acho fundamental que nós possamos avançar na Igreja Católica, buscando cada vez mais a formatação de consciência, de conhecimento e de pessoas capacitadas. Para que possam implementar cada vez mais a nossa Igreja Católica e, acima de tudo, a filosofia de ser católica e, acima de tudo, buscarmos a franqueza de podermos ter Deus no coração. Eric é aluno da faculdade. Primeiro ano de teologia reconhecido pelo MEC. Ele vai se ordenar sacerdote, mas busca a formação tanto para ajudar futuramente como professor aqui, como e principalmente para ajudar a comunidade. O reconhecimento acadêmico vem dar uma segurança maior dos nossos conhecimentos, em vista da nossa formação eclesiástica, que pretende ser um serviço ao povo de Deus, mas um serviço qualificado. Sabemos que não somos funcionários do sagrado, mas o reconhecimento acadêmico vai nos dar essa segurança, essa firmeza de um conhecimento seguro e também dos desdobramentos que tem esse reconhecimento. Depois nós podemos servir melhor a própria Igreja de Belém por meio da Academia da Faculdade Católica. A fita na porta de entrada abre um novo trilhar. Quantos sonhos serão realizados aqui? Quantas oportunidades se abrirão? Eis que nasce a Faculdade Católica, para a formação do clero e de toda a sociedade, a fim de torná-la mais justa e fraterna. No final de semana, a Livraria Paulos oferece o curso De Volta ao Jardim do Éden, a Eucaristia e o Céu. A formação é voltada para ministros, agentes de pastoral, catequistas e leigos. O curso é proferido pela ministra da Palavra, Elisa Bessa. E vamos acompanhar como foi o encontro dos Crismandos e Crismados com o acerviço de Belém, do Alberto Taveira. O evento foi no último final de semana, no ginásio do CESEP, no bairro da Pedreira. Mais de 2 mil jovens participaram do encontro com o do Alberto Taveira. Com o tema Jovens Missionários da Misericórdia e o lema Quem é meu Próximo, O evento aconteceu no ginásio do Centro de Serviços Educacionais do Pará, na Pedreira. A programação envolveu momentos de oração, louvor e adoração. O acerviço de Belém fez uma pregação para os jovens. Cada ano nós fazemos este encontro com os jovens que foram ou estão para ser crismados na nossa arquidocência. É uma oportunidade privilegiada que eu tenho de contato com eles. Porque Dom Eneu e eu percorremos as paróquias o ano todo para fazer as crismas. E essa juventude aqui é um sinal de esperança da vida da igreja. Porque nós vemos a sensibilidade para os sacramentos, a acolhida da evangelização, da catequese, a formação para a vida cristã, a presença nas igrejas, a presença em cada paróquia nossa. Então, para nós, é muito importante encontrar com esses jovens aqui reunidos. E também valorizar o trabalho da catequese. O encontro foi organizado pela coordenação da catequese da Arquidiocese de Belém. Participaram os jovens das seis regiões episcopais. Estão abertas as inscrições para o quinto módulo da Escola Bíblica da Catedral de Belém. Professor Elto Alves ministrará o curso nos dias 5 e 6 de novembro no Centro de Evangelização São João Paulo II. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Catedral, na Cidade Velha. E vamos agora acompanhar mais notícias no nosso Giro Pastoral com Carolina Guimarães. Começamos o nosso Giro Pastoral de hoje falando sobre festividade. A paróquia Arcanjo São Miguel, no bairro do Una, em Ananindeua, inicia sua festividade neste domingo. Os festejos acontecem até o dia 29 de setembro, com programação litúrgica e cultural. E enquanto a paróquia inicia seu festejo, algumas comunidades encerram neste domingo. A comunidade Nossa Senhora da Libertação, pertencente à paróquia Nossa Senhora do Livramento, encerra sua festividade neste domingo. Mas quem quiser, ainda dá tempo de participar. A comunidade fica na passagem Libertação, lá em Quaraci. E nos dias 19 e 20 de novembro, o vigário da Catedral, Padre João Paulo, realiza uma palestra sobre Teologia do Corpo. Quem quiser participar, as inscrições acontecem na Secretaria da Catedral, lá na Cidade Velha. Esse foi o nosso Giro Pastoral de hoje e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá! A Associação Comunitária dos Romeiros de Nossa Senhora de Nazaré de Castanhal já está se organizando para a 38ª Romaria até Belém. Andando, os peregrinos vêm de toda a região nordeste até a Basílica Santuário. A caminhada inicia no dia 5 de outubro, na Igreja Matriz de São José, em Castanhal. E o clima do sírio vai tomando as ruas de Belém. Com as visitas da imagem peregrina, os devotos sentem esse clima dentro de instituições e empresas da cidade. Essa semana foi a vez dos funcionários e clientes do Shopping Boulevard receberem a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Logo na chegada, uma multidão saudou a imagem peregrina. O cortejo seguiu pelo Shopping e, por onde passou, Nossa Senhora de Nazaré foi reverenciada. Música Ao final da visita na Praça Central do Shopping Boulevard, foi celebrada uma missa pelo Padre Glau Confeitosa, paroco da Igreja de São José. E em clima de sírio de Nazaré, também será realizado no dia 1º de outubro o Sírio dos Pobres. A Fraternidade e o Caminho está responsável pela organização desse sírio. A Ana Paula veio aqui com a gente para dar alguns detalhes. Ana Paula, todos os anos a Fraternidade promove esse sírio diferente. Fala para a gente como vai ser esse ano. Esse ano vai ser assim, com o tema, né? Logo, com o tema Maria, Mãe de Misericórdia e Mãe dos Pobres, né? O nosso intuito e deste sírio é mostrar a eles que eles são amados também, né? Por Maria e por Jesus, né? Mostrar a eles que ele tem uma mãe que intercede, que cuida deles, né? Mostrar e alimentar a eles a devoção e a fé por Jesus e Maria. Até porque nesse período, Ana Paula, o sírio de Nazaré, ele contagia todos. Então, aqui os moradores de rua, os pobres não poderiam ficar de fora. Sim, com certeza, né? Como são aqueles que são esquecidos na sociedade. Então, queremos trazê-lo também para a festa de Maria, né? No qual acontece todos os anos. Então, esse é o quarto ano que acontece o sírio dos pobres. Então, a nossa intenção é de mostrar também à sociedade que eles também estão ali junto a nós, né? E que também a gente tem devoção à nossa Virgem Santíssima. No dia 1º, como é que vai ser a programação? Olha, a programação irá acontecer desde as 7 horas da manhã. Já desde já com o café da manhã e logo após vai ter o banho, né? Eles vão fazer a sua higiene pessoal. Vão se preparar para a transladação que acontecerá às 9h30. Pode ir por percurso só pela Cidade Velha mesmo. E logo após a transladação irá acontecer a missa, a Santa Missa com o Bispo, né? Na Igreja do Carmo e logo após o almoço, que encerra com o almoço, né? Agora, para realizar esse sírio dos pobres, a fraternidade pede doações para que possa ajudar. Fala para a gente. Sim, com certeza, né? Estamos precisando, assim, para o... No momento, estamos necessitados muito de chá, que é para fazer com cuscuz, né? Para servir no café da manhã, ovos e refrigerante. E também para os kits de higiene pessoal, né? Que são sabonete, creme dental, pasta, prestobarba, né? Que é para que eles possam também usar, né? Agora, fala para a gente da importância das pessoas participarem, ajudarem junto com vocês para realizar esse momento tão especial para essas pessoas mais necessitadas. A importância é assim, né? Que convidamos aqueles assim, para que possam fazer, como Jesus diz na sua palavra, né? Fazer o que fizeram é um destes pequeninos, é a mim que o fizeste, né? E mostrar a essas pessoas também que Jesus pede, né? No seu evangelho, que possamos viver cada vez mais o evangelho. Então, como ele nos pede, assim, poder mostrar aquelas pessoas também que Deus deixou a palavra para que possa ser vivida. Então, que eles possam também ter esse incentivo de fazer o que Deus pede na sua palavra, né? E Ana Paula, quem tiver essas doações e quiser entregar, entrega aonde? Olha, pode entregar na nossa casa feminina, que fica na Paulo Maranhão, entre 14 e Alcino Cacela. Aqui próximo aos Correios, fica o número 252 e também na casa dos nossos irmãos, né? Que fica na Joaquim Távora, na Cidade Velha, em frente à Praça do Carmo. Toda essa programação do Sírio dos Pobres vai ser realizada ali no entorno da Praça do Carmo. Exato. Isso, somente ali em torno, só na Praça do Carmo, né? Portanto, que a igreja, a igreja no qual será a missa, será na Igreja do Carmo. E tudo vai ser ali em torno mesmo. Tá certo, Ana Paula. Para a gente finalizar, eu aproveito a sua presença aqui para que você convide, que está nos assistindo, a também participar dessa programação no dia 1º de outubro. Isso. Pois então, né? Deixamos o convite para todos aqueles que sentiram assim no coração, né? Como Deus nos pede. Fazer o que fizeres a um destes pequeninos e a mim o que fizeste. Então, deixamos o convite para que também se tocasse, né? Se sentir tocado em fazer também para esses que não tem quem olhe por eles. E fazer também alimentar neste dia. Não somente com o corpo, mas também o espírito e a alma. Obrigada, Ana Paula. A gente espera que tudo dê certo no nosso Sírio dos Pobres. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. O Sírio contagia a todos e para que a mensagem mariana chegue até os presidiários, a imagem peregrina também visita casas penais. Essa semana, o Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua, recebeu a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ao todo, 458 mulheres do Centro de Recuperação Feminina, mais sete presentes na unidade materno-infantil, vivenciaram um importante momento, a visita da imagem peregrina. Às 8 horas da manhã, a alegria no sorriso de Dom Irineu Romã era a mesma presente no coração de muitas internas do sistema penitenciário paraense. Quando eu vim entrando, eu senti uma emoção muito grande dentro do meu coração, é que me fez chorar, porque eu fiz um propósito com ela. E se eu alcançar, eu vou cumprir o que eu prometi. A visita da imagem peregrina nas unidades prisionais acontece desde 1997. Neste ano, 14 unidades receberão a visita em Belém, Ananindeua e Marituba. Um momento importante, tanto para quem traz a pequena imagem, quanto para quem recebe a visita de Deus presente nesse pequeno momento. A cada ano é uma emoção, é algo diferente. E esse ano está sendo algo fantástico, entendeu? A resposta desse ano foi... Nós contamos com a ajuda, inclusive, de alguns grupos religiosos, de uma tendência carismática. Então, está muito gostoso. Como você viu aqui hoje, essa participação, realmente esse ano superou toda e qualquer expectativa. O que nos faz motivar e alimentar ainda mais a nossa fé, a nossa devoção mariana, e crendo que Maria sempre passa a frente e abre os caminhos. Hoje a visita foi conduzida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Irineu Romã, que reconhece a importância de levar a palavra de Deus aos que mais necessitam desse amor. O sentimento é de alegria, porque a gente está presente no local. Aqui é o Centro de Recuperação Feminina, aqui é a Nanideua. E nós passamos em todas as casas penais, e esses momentos são muito emocionantes. A gente vê as pessoas chorando, as pessoas se emocionando, e a gente transmite uma palavra de fé, de conforto, de misericórdia, de esperança, de paz. Para as pessoas, isso faz tanto bem no coração dessas pessoas, e creio que isso abrevia a recuperação e o retorno, a liberdade das pessoas, porque a gente vê que as pessoas precisam da vivência espiritual. Ajuda muito, principalmente para as pessoas que estão presas, que estão nas casas penais. Mas não foram apenas as internas que aprenderam hoje. Há muito o que se levar daqui. Aqui nós aprendemos muitas coisas. Para mim é uma experiência fantástica. É uma conversão para a gente também, porque nós vemos a situação de quem sofre, e isso nos ajuda também, de que nós também somos limitados, somos fracos, somos necessitados da misericórdia, porque nós temos as nossas fragilidades humanas, todos nós, também aqueles que nos acompanham aqui, assistindo a TV Nazarese, da reportagem, saibam que você também é frágil, você também precisa ter cuidado com relação à tua vida, cuidar bem da tua família, para que nenhum dos teus filhos e filhas se percam, por exemplo, nos vícios, mas que nós tiremos dessa situação aqui, façamos uma reflexão para a nossa própria vida, para a necessidade que nós temos de nos convertermos, e de caminharmos sempre no caminho do bem e da paz. A visita da peregrina reuniu as mães que estão no cárcere, em um momento de diálogo, de mãe para mãe. Penso muito, isso muda tudo, entendeu? Porque no momento em que a gente vê, assim, ela segurando, o bebezinho, a gente pensa no nosso também, que está no nosso colo, e também as meninas que estão grávidas. E que é feliz, pediu para abençoar a sua filha. Pedi, sim, para abençoar. Após a Santa Missa, a imagem peregrina percorreu as 40 celas dessa casa penal. Quem não participou da cerimônia, viveu a emoção de, diante da pequena imagem, pedir a Deus por si e pelos que ama. Música O Centro de Detenção Provisória de Coraci, também recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O momento foi conduzido pelo acerviço de Belém, Dom Alberto Taveira. Música A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi acolhida primeiro pelos funcionários do Centro de Detenção Provisória de Coraci. Depois, ganhou o Pátio do Centro. Ali, Dom Alberto Taveira Corrêa proferiu as primeiras palavras. Ele falou sobre salvação, sobre abrir o coração de onde nasce a transformação para Deus. O que é salvação? Vocês, Deus, são os pecadores. Nós sabemos que podemos fazer as coisas boas, mas tem uma espécie de força de gravidade que nos arrasta, e que nos chama para maldade e para o pecado. E nós precisamos estar atentos a isso. O Pai Nosso, rezado ali, mostrou a unidade dos irmãos, filhos de um mesmo Deus. Pai Nosso, que saia dos céus, santificado seja o vosso nome, venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim a terra, a cor do céu. O Pai Nosso, que cada dia nos saiu, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós quebramos aquele Senhor pedido, aonde esteis carnafitação, as idades do mal. Depois, a imagem peregrina percorreu o corredor que dá acesso às celas. O contato aconteceu por entre as grades, mas nada mudou a importância do momento. Dom Alberto falou a cada um sobre um pai, que criou o homem para ser feliz. E um a um, eles estendiam os braços para fazer sua oração pessoal, uma cena que comoveu. Nossa Senhora, o amor de Maria por todos os filhos, independente da condição, onde ela está, dentro do cárcere. A Arquidiocese tem uma prática muito bonita de fazer essas visitas com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Nós queremos ir a todos os espaços, queremos estar com todas as pessoas e não poderíamos deixar de estar com aqueles que estão em situações que nós consideramos tão dolorosas, tão difíceis, seja pelos fatos acontecidos em suas vidas, seja pela situação global de prisão, que é sempre complicada. Então, nós temos uma necessidade de estar com essas pessoas para dialogar com elas, para rezar com elas. tanto que a nossa pastoral carcerária está presente em todas as unidades penais, todas as semanas, o ano inteiro. Mas a visita dos bispos às unidades penais significa exatamente esse desejo de evangelização. E Nossa Senhora é a estrela da evangelização, é o modelo da evangelização. Onde chega a imagem de Nossa Senhora, onde chega a presença de Maria, nós temos a certeza de que ela nos conduz imediatamente ao Seu Filho Jesus. Hoje, os 202 internos do Centro de Detenção Provisória de Quaraci receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, por motivos de segurança e de preservação de imagens estabelecidas pela Suzy, nós não pudemos gravar a entrevista com nenhum deles. Mas nem precisava. A cena de mãos estendidas para fora das grades em direção à Mãe de Deus foi suficiente para descrever o momento. Música Setembro, também é período de homenagear Santa Teresinha, que é comemorada no dia 1º de outubro. Aqui em Belém, no bairro dos Jurunas, a paróquia já vai entrar na festividade. O Antônio Baixo está aqui com a gente para trazer esses detalhes. Antônio, esse ano vocês estão falando da misericórdia. Por isso, resolveram também homenagear várias personalidades em torno desse tema. Foi. Como a paróquia fala, a festividade vai falar de misericórdia, o nosso cartaz, ele traz personalidades que tiveram trabalho de caridade, como o Papa Francisco, a irmã Dulce, a própria que foi canonizada agora, né? Madre Teresa de Calcutá. Então, eles são rostos da misericórdia e representam o tema da misericórdia. E para fazer essa festividade, também a comunidade se prepara espiritualmente para viver esse momento. Sim, exatamente. Nós vivemos essa semana o retiro espiritual que justamente prepara a comunidade para fazer os trabalhos da melhor forma possível. Esse ano, nós fomos agraciados com a presença do Padre Antônio Maria, que veio e ministrou para a gente de forma bastante acolhedora, animadora e trouxe um diferencial para a gente começar essa festividade com um gasto total. Agora, a festividade mesmo inicia a partir do dia 22. Fala para a gente um pouquinho dessa programação. Exatamente. No dia 22, agora, de setembro, a gente tem a missa de abertura que marca o início da festividade. E aí, então, nós temos uma série de eventos em que a comunidade é chamada a participar. Missa com os doentes, carreata, temos ainda jantares, shows, diversas espiritualidades, tudo isso compõe a nossa grande, que é tão grande a participação. Agora, as missas solenes são sempre a partir de que horário? Depois tem a noite com a real cultural? Tem. As missas, elas geralmente acontecem no início da noite, por volta das sete horas, e depois nós temos a parte social com shows, venda de comida, diversas atrações. Há alguns anos, as comunidades realizam festividades em prol de arrecadar recursos com algum objetivo. E esse ano, a paróquia de Santa Terezinha está com um objetivo específico ou só para manter já as obras sociais da paróquia? Bom, a gente mantém as obras sociais já há bastante tempo, né? A paróquia tem um projeto chamado Sala da Partilha, em que semanalmente ela distribui alimentos para as famílias, né? cadastradas e para ajudar a manter a própria paróquia, né? Com todos os recursos que é arrecadado na venda de todas as coisas, a gente usa para a paróquia se manter ao longo dos seus trabalhos missionários durante todo o ano, até a próxima festividade. Agora, Antônio, a gente já sabe a importância de uma festividade para uma paróquia é um momento de grande culminância do ano inteiro. E principalmente no bairro do Jurunas, que a paróquia de Santa Terezinha é tão tradicional. Ou seja, nessa expectativa para o início da festa, como é que fica o coração de vocês que trabalharam tanto por isso? Ah, o nosso coração fica em festa, fica também, né, com uma apreensão, mas em festa, porque é um trabalho que a gente faz ao longo do ano inteiro, né? Desde o início do ano, organizando equipes, tentando angariar recursos, porque toda festa ela é feita de doação. Não temos empresas, não temos nada que trabalhem para trazer recursos para a gente. É mesmo o trabalho dos paróquianos que conseguem trazer dinheiro e fazer as atividades. Vamos aproveitar, então, Antônio, para convidar quem está nos assistindo a participar da festividade Santa Terezinha. Tá certo. Então, eu convido a todos que puderem participar com a gente a partir do dia 22, se fazerem presente no bairro do Jurunas, participar de todas as atividades possíveis para renovar não só a vida social, mas o espírito também, que é muito importante para a gente seguir na caminhada da nossa vida. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui. Aproveita para reiterar, então, de 22 a 1º de outubro, a festividade Santa Terezinha no bairro do Jurunas, aqui em Belém. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. O concurso de redação do Sírio está com inscrições abertas. Ele é destinado aos estudantes do ensino médio. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Sírio. Mayra Leal tem mais informações. As inscrições para o concurso de redação do Sírio 2016 já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro. O concurso já é é um evento tradicional que faz parte do calendário do Sírio há 22 anos. Eu estou aqui com o diretor de evangelização, Jorge Chefão, que também já trabalha na diretoria do Sírio há muitos anos. Jorge, qual é a importância desse concurso para o Sírio de Nazaré? Além de estimular a devoção mariana, que é o nosso objetivo principal, também é uma oportunidade que os alunos têm de expressar aquilo que sentem, as experiências que já viveram com Nossa Senhora de Nazaré. E assim, as pessoas já começaram a se inscrever. Me fale um pouco como é que está esse processo de inscrição, até quando pode se inscrever, quais são os critérios de participação? Nós abrimos as inscrições no dia 1º de setembro e elas encerrarão no dia 22 de setembro. As inscrições podem ser feitas através do nosso site www.siriodenazaré.com.br e a ficha de inscrição também está no site. As pessoas preenchem, podem mandar para o site da nossa diretoria, secretaria arroba ciriodenazaré.com.br ou trazerem pessoalmente a ficha de inscrição aqui na diretoria da festa. Quem pode participar do concurso são alunos do ensino médio, não é isso? Sim, até cada instituição pode matricular e inscrever duas pessoas do ensino médio, tanto da rede pública quanto da rede privada no estado do Pará. O que totaliza mais ou menos por ano, vocês recebem quantas inscrições? Em média, 80, 85 inscrições. Graças a Deus o concurso já é um sucesso. Bastante gente participa, né? E como é que é feita essa avaliação? Depois que eles vêm, eles vão fazer a prova quando? Quando é que sai o resultado? Me explica um pouco. A prova será feita no dia 25 de setembro, aqui mesmo no Centro Social, a partir das 9 horas da manhã, encerrando às 11 horas. E nós fazemos a redação em parceria com o Sesupa, que tem uma banca examinadora composta de dois professores de língua portuguesa que examinarão o concurso. E até o dia 30 de setembro nós estaremos publicando no nosso site o resultado dos três primeiros colocados. Então, os três primeiros colocados serão premiados? Sim, exatamente. Tanto os alunos quanto os professores. O prêmio é surpresa? Isto, exatamente. Sempre foi. Tá certo. Obrigada, Jorge. Um prazer conversar com você. Então é isso. Ainda dá para participar do concurso de redação do Sírio com a inscrição até o dia 22 de setembro. Se você é aluno da rede pública ou privada do Ensino Médio, pode fazer sua inscrição e colaborar com esse momento que é tão importante para a nossa cidade. Mayra Leal para a Rede Nazaré de Televisão. O Serviço Social do Comércio completou essa semana 70 anos de história. Em Belém, a data foi comemorada com a celebração religiosa e a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Uma instituição que fornece cultura, lazer e oportunidades para pessoas de todas as idades. Aqui é como se fosse a nossa segunda casa, né? Eu acho que até a primeira, porque no dia que a gente não vem para cá a gente sente muita falta, né? Porque todo o tempo tanto relacionamento com as pessoas, com os amigos, né? que a gente tem um relacionamento muito grande, né? Faz aquele grupo e a gente se entrosa muito, porque tem muitas atividades. Então, é uma coisa assim, maravilhosa. O Serviço Social do Comércio carinhosamente apelidado de Sesc completou 70 anos ontem para celebrar uma missa em ação de graças no ginásio do Sesc Doca e uma visita especial. O evento foi realizado pelo Projeto de Trabalho Social com Idosos, que já faz parte de 40 dos 70 anos do Sesc. É um grupo composto por 230 idosos que frequentam diariamente pela manhã, fazem várias atividades, atividades físicas, artísticas e sociais, principalmente hoje que eles estão comparecendo, né? A missa em comemoração aos 70 anos do Sesc Nacional e esse projeto hoje veio assim trazer muitas coisas boas para ele. Seu Valdemar é um dos mais antigos do TSI. Ele já participa do projeto há 10 anos. Com 74, não há atividade que ele não faça. Faço todas, desde a musculação que eu faço aí, depois tem alongamento, tem hidro, tem dança, tem dominó, que eu trago dominó para a gente jogar aqui. Tudo que tinha aqui, eu compartilho aqui. Além de trazer benefícios para a sua saúde, o projeto também trouxe de volta a autoestima. A nossa cidade não quer mais que a gente trabalhe. Então, a única solução foi nós virmos para cá. Graças a Deus, minha mulher trouxe para cá e eu cheguei aqui, estava meio cabreiro, muita mulher e pouco homem, né? Aí estava sem jeito, mas me trouxei e graças a Deus aqui já sinto falta quando chega sábado um sentimento. Um sentimento que também é compartilhado pela dona Lúcia. Trouxe muita alegria, né? Motivação para fazer o exercício físico que a gente precisa já como idoso, né? Precisa se movimentar cada dia a mais. Então, para mim, foi muito importante. Eu realmente não gostava muito de exercício físico, mas é uma necessidade muito grande, né? A gente nessa idade de fazer essa atividade física para melhorar a saúde de cada um de nós. A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e o aniversário do Serviço Social do Comércio foram celebradas com missa em ação de graças, reunindo funcionários e pessoas que fazem parte dessa história. E vamos agora acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, dia 18 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, Dom Alberto celebra missa no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua. Às 15h30, Dom Alberto participa de um evento no Centro Dom Lustosa em Benevides e às 18h30, preside missa na área missionária São Apóstolo. Neste domingo, 18 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, Dom Irineu celebra missa em aniversário pelos 18 anos da Associação Católica Adoremos ao Senhor em Belém. Na quarta-feira, dia 21, às 19h30, Dom Irineu preside missa na comunidade São Mateus da Paróquia do Divino Espírito Santo. E na quinta-feira, às 19h, celebra missa na Capela São Benedito da Paróquia São Pio X no bairro da Cremação. Música A venda dos ingressos para assistir as duas principais processões do Sírio 2016 ainda estão disponíveis. As vendas online iniciaram essa semana e já tiveram uma grande procura. Neste ano, estão sendo disponibilizados a venda de 10 mil ingressos para a arquibancada do Sírio. Eu estou aqui com o diretor de recursos socioeconômicos e filantrópicos do Sírio, João Roberto. João, as vendas já estão disponíveis, né? E a procura já deve ser grande. Quantos ingressos foram disponibilizados para a venda? Olha, foram disponibilizados 5 mil ingressos. 5 para a trasladação e 5 mil para o Sírio. Algumas pessoas encontraram no início certa dificuldade devido ao grande fluxo da demanda. Porém, o site tem uma quantidade de vendas por minuto. Basta tentar novamente e a venda será efetivada. É o segundo ano que vocês optaram por essa venda online, né? Me fala assim, qual é a importância para a segurança de vocês, para a segurança do Sírio e para o próprio conforto das pessoas dessa nova modalidade de venda? Exato. A gente já testou esse modo no passado. Houve alguma reclamação por parte de algumas pessoas que não têm tanta habilidade com computador. Porém, a tecnologia e a segurança das operações pedem que seja feita dessa forma. A comodidade de estar em casa, de não enfrentar uma fila, porque são 10 mil ao todo. Três ingressos por pessoa, que é o limite para evitar ação de cambistas. imagina toda essa quantidade de gente numa fila esperando para comprar. É muito desconfortável. Então, a diretoria, visando esse conforto, disponibilizou somente a venda pela internet. Vocês também adotaram um novo método para quem vai ganhar esse ingresso de forma gratuita. Como é que vai funcionar? Olha, vai funcionar diferente dos outros anos. Dos outros anos, a gratuidade, mesmo ano passado com a venda online, a gratuidade foi somente presencial. Então, gerou uma fila também muito grande para aquelas pessoas que já têm dificuldade de locomoção, que são idosos e portadores de necessidade especial. Esse ano, nós conseguimos, graças à Nossa Senhora, que o site disponibilizasse também essa distribuição através de um cadastro que a pessoa faz no mesmo site. O idoso, o portador de necessidade especial, entra, faz o seu cadastro, ao final do cadastro ele recebe uma senha indicando data e horário para retirada desse ingresso. Ele vai ter que vir ao local, apresentar a sua carteira de identidade para comprovação pessoalmente e aí sim ele recebe o ingresso. Então, ainda dá tempo de comprar, né? Quais são os valores? Olha, os valores são R$ 35,00 para a trasladação e R$ 70,00 para o sírio. e tente que consegue. E quem vai assistir na arquibancada com certeza é uma visão privilegiada, né? Assiste assim, é o local de melhor visibilidade de Nossa Senhora porque a visão é bem ampla. Então, é isso. Muito obrigada, João Roberto, por conversar conosco. Quem quiser, ainda dá tempo de comprar os ingressos para assistir nessa visão privilegiada das arquibancadas, tanto para a procissão de domingo quanto para a trasladação. Além do mais, quem assiste na arquibancada também pode apreciar a apresentação dos corais que se apresentam ali na Presidente Vargas na esquina quase chegando na Nazaré. Devido ao grande número de acessos, o site www.showebola.com.br está congestionado. Para solucionar o problema, foi criado o site www.sirio2016.showebola.com.br no qual também é possível o acesso ao cadastro das gratuidades. E o Notícias Pastorais ficando por aqui e lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!